E aí pessoal, beleza? Mais uma jogabilidade Warhabits, né? Então vamos ver o que tem de novidade. Deixa eu abrir aqui os detalhes. Oh, o presentinho que era. O que a gente ganhou? Ah, interessante. Presentinho sempre é bem-vindo. A gente ganha esse presentinho. De grátis. Oh, 600. Não tem problema. É. 5 horas para upar o Fenrir. O que mais? Vamos abrir aqui os bausinhos. Esses robôs, cara. Vai demorar muito. Até completar... 10 mil. Mas estou juntando. Vamos ver como é que está aqui. Skyros. Acho que vai demorar, tipo... Mais uns 2 meses para pegar o Skyros, né? Eu poderia botar, mas isso aqui é caro. É quase 1 milhão cada. Então não dá. Vai consumir muito dinheiro. Então eu coloco pelo menos uma arma para fazer em paralelo. Porque eu estou juntando para upar os robôs, entendeu? Aí hoje acho que vai terminar o Fenrir. Aí eu volto a focar no Scorpion. Eu posso até dar uma acelerada, né? Acho que eu vou dar uma acelerada, cara. Vou dar uma acelerada aqui no Fenrir. Aí eu vou focar no Scorpion, talvez. Em dia e meio. Vou colocar Scorpion para upar. Porque eu estou usando bastante ele. Ele está muito fraco. Ele tem que estar pelo menos no level 8 ou 9. Né? Para... Porque eu estou morrendo muito. Então eu preciso dar uma melhorada aqui, né? No Scorpion. Pelo menos um level 8 ou 9. Então eu vou dar uma focada nele. Então... A grande maioria dos meus robôs aqui está tudo no level 9. Vocês podem ver aqui. Esse aqui está no 3, mas ele está no MK. MK2. Entendeu? E aqui também. Ah! Preciso dar uma focada também no Shell. Mas Shell eu achei tão bosta. Quando eu pegar o outro robô Skyros. Eu vou tirar esse gesto. Eu vou vender esse gesto. Coçar que eu gosto porque ele é bom para a missão de farol, né? E é um robô barato. Griffin. Griffin. Eu acho ele muito fraco, mas não é um robô ruim. Entendeu? Mas ele está no segundo plano. Então está assim, né? Ah! Fafnir também. Estou... Preciso dar uma upada, né? Nas armas dele. Mas como eu vou ficar o dia inteiro fora. Não dá para ficar o dia inteiro para ficar upando. Então a melhor coisa é deixar um robô aqui. Para ficar o dia inteiro. Aí amanhã quando eu ficar mais livre eu foco nas armas. Entendeu? Então eu vou fazer dessa forma. Eu estou também upando os heróis. Então... Tem vários heróis que não tem nada a ver, mas estão no level 0. Então eu vou dar uma upada nos heróis aqui, por exemplo. Tem vários heróis aqui. Que está no... Olha, level... Esse aqui está no level cheio, né? Então eu vou pegar esses heróis. Aí eu vou botar tudo no level 10 pelo menos. Para quando vier o robô adequado de cada um deles. Eu já consigo dar uma upada, né? Então eu estou upando assim todos os robôs. Eu acho que é isso. É mais sobre as atualizações da conta. Né? Então vamos agora para a... Gameplay. Aqui... Eu sempre começo com o Fafinir. Eu não gosto de usar Scorpion no começo, porque... Os robôs, ele tem que estar pelo menos com... Com meia vida. Né? Se você ficar com um hitpoint cheio, eu não consigo matar com o Scorpion. Então eu espero rodar um pouco o jogo. E depois eu coloco os corpos. Isso! Ah, bosta! Decarrega! Decarrega! Vamos pegar aquele farol, cara. Oh, 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 oh! Sabia que ele ia fazer isso. Você tem escudo, seu PLF. Bosta! 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 Morri! Ah, que bosta, velho! Mori! Eu vou! Morri! Isso! Agora tu tá ferrado, cara. Eu vou te matar. Eu sou Tanks. Ah, dois contra um também não dá, né, porra? Ainda melhor que ele bosta, eu usou escudo. Ah, que bosta! Já era. Três contra um. Três contra um não dá, né? Não! Quatro contra um, cara. Velas. Eu vou... É bom quando tá agrupado, aí eu mato um monte usando o... É, ó. Eu desci antes. Senão eu ia estar paralisado. Que cocô, velho. Ó, tô cercado, velho. Quatro, três, dois, um. Ah, bosta, fodeu. Ah, bosta, fodeu, fodeu. Ah! Kill! Isso! Mata aquele maldito. Isso! Cara, tamo perdendo, cara. Cara, tamo perdendo, cara. Que cocô, velho. Ó, o arp, ele destrói escudo. Ó, ele penetra. Vamos, gente! Às vezes é bom você descer um pouco antes, porque os caras soltam aquele míssil paralisante. Titã. Um, dois, um, um. Vou pegar aqui. Também levou. Um, dois, um, dois, um. Acho que dá pra virar, cara. Ah, queria usar esse corte, hein, cara. Ah, queria usar esse corte, hein, cara. Ah, queria usar esse corte, cara. Vou pegar aqui. Eu uso o laser espacial. Mas, vou soltar aqui Matei Mas tamo virando, cara Tamo virando Matei, matei, matei Isso Bosta Acho que vou morrer Vamos ver, vamos ver Isso, agora eu vou usar o Scorpion Não morram antes de eu usar o meu Scorpion Ah, ele tem que ficar 350 Bosta Tá muito longe Oh, mataram tudo Ganhamos Vamos lá Pra mim, falta matar mais um 5 pra fazer esse desafio, né? Yanji Robot. Yanji Robot é esse aqui, o Scorpion. Vocês podem ver aqui pela informação. Corporation Yanji. Então tem algumas missões que eles colocam uma corporação específica, Evolife. Então você tem que usar os robôs adequados pra fazer essas missões. Ainda bem que eu peguei o Scorpion, entendeu? Senão eu nunca ia fazer essa missão. Então eu vou dar mais uma ou duas jogabilidades e eu encerro aqui a gameplay. Era mais pra mostrar como é que tá o upgrade de cada robô. E como é que eles tão se performando. Não deu nem pra usar o Seraph, né? Então, o Seraph eu uso, mas como último recurso, né? Como super tronco. Então geralmente eu uso como penúltimo recurso. Recurso. Ninguém tá indo lá na direita. Não. 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 Então nem. Vamos lá. 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 O que é isso? E aí o titã se leia isso o ato cercado cara vou ver e não dá meu só tem bosta não no meu time eu tô sozinho já era não vou nem entrar e não conseguiu para roselyne eu acho que eles nerfaram o Fenrir eu não morri assim tão cedo com o Fenrir esse último update nerfou o Fenrir cara antigamente era bem resistente eu tô morrendo muito rápido eu acho que é dech-match eu acho que é dech-match eu acho que é dech-match vim 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 Vou voar Vou voar aqui Mostra a sua cara Isso Ah, que cocô disso em míssil, cara Nossa, já tem titã Caralho Ah, que bosta Paralisou, maldito Eu tenho que matar aquele fusão Fica soltando essas bombinhas Vou matar com esse corpo Ah, que cocô, vou morrer, vou morrer Ou esse robôzinho do Mars Acho que já era O time tá muito fraco Ah, dá pra matar, dá pra matar Isso Dá pra virar, gente Dá pra virar Eu tiro mais do que aquele palhaço Kill Isso Isso, matei aquele palhaço Kill Isso, matei aquele palhaço Maldito Maldito Ah, velho Ci dão, cara Tiro espaceta Matou os dois Vamos matar aquele outro palhaço Vamos matar aquele outro palhaço Caralho Eu me paro de usar healing, cara Isso Ó, tamo virando Vamos matar aquele outro Ó, titanário Dá pra matar esse titanário Titan slayer Ó, titan Ó, titan Ó, titan Ó, titan Minos Estão virando Estão virando Estão virando Ó, titan O que é que ele fez? Tá, matou aquele que fez já Ó, titan 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 O Shell está sem escudo, dá para matar, dá para matar, dá para matar, dá para matar. Ah, nossa, eu morri. Ó, estamos virando, estamos virando. Acho que deve usar o Scorpion, mas eu tenho que ficar lá na frente. Eu tenho uma distância aqui, aí eu vou matar ele. Ah, era titã, cara. Ah, deixa eu fugir. Eu vou ter que pegar esse aqui, dar para morrer esse aqui. o que fica mais perto cara só tem titã velho eu vou ver deve ser titã cara é era titã a deixa eu fugir só tem titã mano esse aqui é o meu coisa é o certo certo que para de voar ele tá voando espera ele voltar para ele voltar a matar ele tá voando é como tá ele era shell cara e eu tô virando cara ou valeu valeu amigão amiguetes e aí e aí e aí e aí e de um filho aqui o que isso daqui o cara e aí e aí o piramu depois que tava zoada segundo tempo o que foi 350 350 para poder pegar ele não dá E aí A gente tem que fazer A distância do coisa A gente tem que fazer Não consigo matar Ganhamos, ganhamos Não vai entrar mais Ah, preciso fazer essa Moldita missão Bom, acho que já deu Gente, era mais pra mostrar Os Upgrades à conta e como é que tá Se comportando aqui Os Robôs Né Eu falei que ia comprar Titã Né, mas Não deu, eu vou Próximo vídeo talvez Só tô falando próximo vídeo Só tô enrolando vocês né, mas Provavelmente será o Luchador Luchador Eu gostei do Heindel porque ele Ele dá healing Então eu tô talvez entre o Luchador O Heindel Não E o Muromets Então não sei Charanga, não, não gosto do Charanga Minos também não Nudes eu já tenho Alming também não Né, Arthur também não Né, então Esses são os possíveis candidatos Né, esses dois ainda são novos Ainda não dá pra comprar Então vai ficar por aí Por isso mesmo Ok, então espero que vocês Gostem dessa gameplay E aguardem né, os próximos episódios Com os Upgrades da conta Valeu Tchau